Hey, hello everybody! Deixa eu dar umas dicas pra vocês de como vocês podem estudar com o livro Inglês da Telinha. Porque ele não é só um dicionário de expressões idiomáticas retirado das séries americanas, ele pode também ser um valioso instrumento pedagógico. Aqui você tem mais de 800 expressões idiomáticas com no mínimo dois exemplos, tá? Então é bastante conteúdo pra bastante tempo. Você pode fazer o seguinte, escolha uma expressão por dia. Uma expressão por dia é uma expressão aleatória, não precisa ser nem em ordem alfabética. Estude a expressão e lê os exemplos até se os olhos sangrarem. É sério, estude até você enjoar. Aí você pega a frase em português, a frase traduzida, transcreve no seu caderno, no seu editor de texto, onde você quiser, dá uma voltinha, sai pra dar um rolê, depois volta e tenta passar pro inglês. Esse é um exercício poderosíssimo. É claro que vai ter algumas lacunas ali, mas você deixa, estuda de novo, dá outro rolê, volta e faz até que você domine aquela frase. Porque a técnica realmente não é ficar passando por cima. É aprender 100%. Então, uma dica pra você aproveitar ao máximo o seu inglês da telinha.